O primeiro voo do Serviço Estadual de Táxi Aéreo saiu de Belo Horizonte e a viagem até Lavras durou 42 minutos. Às 4h35 da tarde, o avião pousou na pista do Aeroporto Municipal, que fica no bairro Baunilha. O deputado estadual e secretário de Estado de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Fábio Cheren, foi o primeiro a desembarcar. Nesse voo inaugural, ele veio acompanhado de alguns outros políticos. Todos sabemos que aqui no Brasil existem muitas pessoas que querem investir, querem boas oportunidades para trabalhar, boas oportunidades para fazer multiplicar e gerar trabalho. E agora, com o acesso de Lavras a voos regulares, nós temos como nos apresentar para o mundo, para o Brasil, de forma geral, sem grandes dificuldades. É o momento que nós temos a intenção de que ele permaneça ao longo do tempo. O governo faz um gesto viabilizando voos regulares três vezes por semana. A partir daí, a população passa a dar uso e os empreendedores, aqueles que querem investir, passam também a dar uso. Tenho certeza que a Prefeitura de Lavras e as prefeituras da região, no momento apropriado, vão fazer com que essa conquista se solidifique e fique por muitos anos. Os voos vão ligar Lavras a Belo Horizonte e a Pouso Alegre, com possibilidade de conexão para outras cidades que também fazem parte do projeto. As viagens vão acontecer três vezes na semana. E ainda a questão de mobilidade, facilidade, às vezes nós tínhamos um compromisso e não tinha tempo hábil de chegar até Belo Horizonte. Então agora nós podemos contar com essa eficácia e essa mobilidade será muito boa para toda a região. Todas as empresas que aqui quiserem se instalar, pelo menos agora nós temos uma linha comercial. E em breve, se Deus quiser, que ela seja também estendida para São Paulo, Rio de Janeiro, que também são cidades polos aí, que é um objetivo de atrair investidores para a cidade de Lavras. Lavras.tv. A sua TV na internet. Lavras.tv. A sua TV na internet. Lavras.tv. A sua TV na internet.